Fala galera, ó o Heitor aqui, deixando pra vocês mais um lembrete de que vai ser essa semana, dia 25 de novembro, a partir das 19h, lá no HP Rick Barenburger, o nosso tão sonhado encontro, o primeiro Jornada na Baixada, e eu conto com a presença de todos vocês. Vai rolar bate-papo, vai ter entrega de lembrancinhas, vai ter as palestras de algumas pessoas que são convidados muito especiais, alguns deles, dá uma olhada aí. Fala gente, eu sou o Capitão Fernando da Nova Frota e dia 25 eu vou estar em Santos para o Jornada na Baixada, vejo vocês lá. Olá Manoides, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui nesse ambiente de Santos para convidar todos vocês no dia 25 de novembro e tomar uma breja com a gente e falar do quê? De Star Trek. E eu estou esperando para apelar a participação de vocês mesmo, vamos todo mundo lá, vamos todo mundo lá. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro do Sessão 31 e estou aqui para lembrá-los do evento Star Trek na Baixada, que ocorre nesse domingo, dia 25 de novembro. Vou estar lá com o Thiago Maldonado do Diário do Capitão, o Fernando Augusto da Nova Frota, vamos estar lá falando sobre Star Trek, tomando cerveja, vai ser aquela diversão. Então eu convido todos vocês, compareçam que vai ser muito divertido pessoal. Até lá! E além disso, vai rolar algumas surpresas também de alguns papos que eu tenho certeza de que vai agradar vocês. Tirando isso, a gente vai falar sobre um bocado de coisa que está diretamente ligada com o grupo, com o futuro do como a gente vai continuar procedendo daqui para frente. Então tem atividades, tem coisas bacanas e algumas surpresas aguardando vocês. Quer comer um lanche gostoso? Quer ter um momento legal para a família? Fazer novos amigos? Então o que você está esperando? Se você já sabia, fica o lembrete, reserve essa data. Se não sabia, então agora está sabendo, não tem mais desculpa. A gente se vê lá!